E olha só que iniciativa interessante em Jundiaí. O pessoal da equipe médica do Hospital Regional da Cidade teve um treinamento de forma lúdica para fortalecer técnicas seguras durante cirurgias. Usando um jogo, os profissionais buscam as melhores estratégias para cuidar de um paciente. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem. Paciente José da Silva, 70 anos, acabou de entrar na sala cirúrgica para realizar uma laboratomia exploratória. Vocês devem garantir que a cirurgia dele ocorra conforme o protocolo de cirurgia segura. Parece um protocolo comum de uma rotina no hospital, mas na verdade é um jogo. Então para ficar bem semelhante à realidade, tudo é feito como se o paciente estivesse pronto para ser operado. O cenário todo é ambientado com os instrumentos para realizar a cirurgia. E na rotina médica a gente sabe que tem muita adrenalina. No game não é diferente, mas durante todo o treinamento existem alguns enigmas que precisam ser desvendados. A gente consegue associar a prática do dia a dia, a sequência do atendimento do paciente dentro da sala cirúrgica com a brincadeira de descobrir os quebra-cabeças e também ter esse tempo, essa competição de terminar o quanto antes para ganhar a competição. A equipe médica do Hospital Regional de Jundiaí está passando por esse treinamento para fortalecer técnicas seguras durante as cirurgias. A Renata realizou várias pesquisas para conseguir montar a dinâmica de forma bem criativa. O escape room, que são as salas de fuga, já são jogos bastante conhecidos, onde as pessoas vão e têm uma missão a cumprir num tempo determinado. Essa estratégia tem sido utilizada recentemente para a área educacional, porque além da gente conseguir trabalhar temas importantes na área de educação, a gente consegue desenvolver outras competências. Esse pessoal sempre passa por treinamento, mas desta vez está sendo diferente. O superintendente médico do hospital explica como isso auxilia no trabalho em equipe. Ele vai reforçar todas aquelas medidas que a gente julga essencial, que a própria Organização Mundial de Saúde preconiza que os hospitais pratiquem, desde a identificação do paciente, uso adequado das medicações, descarte adequado, todos os processos que são envolvidos. Então, a nossa equipe aplica isso dentro desses treinamentos e sedimentando assim o conhecimento junto às equipes. Seja na vida real ou no game, o sucesso de uma cirurgia sempre é comemorado. Então, parabéns, vocês conseguiram.